Doces canções de Natal Doces poemas de luz Doces palavras de amor Deus nos mandou sua luz Caríssimos amigos, amigas que acessam este endereço eletrônico Queríamos aproveitar a oportunidade da celebração deste tempo Forte da vida e da experiência cristã Que é a preparação para o Natal do Senhor Jesus Queria deixar aqui registrada a minha mensagem natalina A todos vocês que ao longo deste ano acessaram este endereço Acompanharam as matérias Acompanharam as meditações de cada domingo E que foram assíduos na frequência este endereço eletrônico Queremos desejar que este tempo do Natal Possa representar para o seu coração Para a sua vida, para a sua família O tempo de renascimento O tempo onde nós também Reacendemos em nosso coração E cultivamos em nossas vidas As virtudes que nos fazem Cada vez mais acolhedores Do Senhor Jesus que vem ao nosso encontro Todos os dias Jesus não bate a porta da nossa casa Somente uma vez na vida Jesus não bateu a porta da humanidade Somente naquele tempo Lá na cidade de Belém Quando eles não encontraram lugar na hospedaria Nosso coração é a hospedaria Que Jesus deseja ser acolhido Onde Jesus deseja ser recebido Com todas as disposições necessárias Afim de que ele se sinta bem e acolhido Nosso coração neste tempo Esteja aberto Para acolher Jesus Que hoje vem ao nosso encontro Nas diversas expressões Das diversas formas Das mais variadas maneiras Que muitas vezes também nos confiam Que muitas vezes Não nos deixa ver claramente A sua presença Precisando de nossa parte Muita sabedoria Muita humildade Para reconhecer Deus que nos visita Na simplicidade Dos acontecimentos Do cotidiano Que Deus da vida Dê-nos a todos A capacidade de viver Cada vez mais Alicerçado Nos valores do Evangelho Sobretudo Os valores da fraternidade Que nos dá a capacidade De conviver com as pessoas Sobretudo as pessoas Que pensam diferente de nós Que reagem diferente de nós Que muitas vezes Não lê na nossa cartilha Mas que também são Filhos e filhas de Deus Com os quais Precisamos conviver E aos quais Precisamos Irradiar A luz Que vem do Deus da vida Do Cristo Que é a luz Que nós possamos No ano que vem Poder agir Com maior Fidelidade Com maior Artur missionário E possamos Colaborar Na construção De um mundo Mais justo Mais fraterno Onde todas As barreiras Que dividem Que separam Que distanciam O coração dos homens Entre si E do coração Do homem Com Deus Sejam Ultrapassadas Quebradas E assim Nós possamos Ser de fato Esta família Que Deus deseja Que sejamos Onde vivamos O amor A solidariedade A fraternidade E a paz Que Deus nos dê A graça Da perseverança Nos caminhos Que Jesus nos apresenta Deixando-nos Iluminar Pela sua luz Que é verdade Justiça e paz Deus abençoe a você Sua família E dê cada dia mais Artur missionário E um coração acolhedor Para receber Jesus Que vem sempre A nosso encontro Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Doces poemas De luz Nas horas de Deus Amém